Neste dia 3 de novembro, domingo, aqui no Salão Paroquial, aconteceu mais um retiro da catequese em preparação para a primeira eucaristia dos catequizanos. Nós conversamos com a catequista Jaqueline, que fala um pouco da dinâmica e importância desse dia para a formação catequética e principalmente a preparação para a primeira eucaristia. O objetivo principal é fechar mesmo, com chave de ouro, três anos que eles vêm se preparando para esse grande momento que é o mais importante da vida do cristão, receber pela primeira vez Jesus. E os pais não poderiam ficar de fora desse momento, afinal de contas a família é tudo. E nós temos esse trabalho dentro da igreja de trazer e manter as famílias. E os filhos sem os pais não conseguem perseverar, é muito difícil. Então é mais um momento familiar mesmo, inclusive agora nós estamos tendo esse momento que um casal muito querido da comunidade está partilhando a vida deles com os pais aqui presentes. Depois nós vamos todos para a missa das 10 horas, que é a missa das crianças, a missa da catequese. Após nós vamos voltar para cá, vai haver um gostoso almoço. E depois do almoço as crianças vão num momento de espiritualidade com o Decolores. E os pais vão ficar com as catequistas dos seus filhos para também partilhar como foram esses três anos. Os seus anseios como pais, as suas dificuldades. E nós vamos fazer aí um resumo de tudo isso e vamos levar para o nosso paroco para que tudo isso possa ser estudado e melhorar cada vez mais a evangelização no nosso município. Legenda Adriana Zanotto